pressupostos da falência. Pessoal, eu que sou, além de professor em preparatório para o concurso, professor em graduação de direito, costumo dizer que o grande problema da alunada de direito, do concurso de direito em direito empresarial, se refere não ao conteúdo de direito empresarial, mas sim à linguagem, porque a linguagem jurídica de direito empresarial é extremamente técnica, diferente, portanto, da linguagem comum. O que eu quero te dizer com isso? Se você olhar, por exemplo, casamento é o que está no código civil, na vida real muda muito pouco. Se você olhar o crime, o homicídio, é o que está no código penal, na vida real muda muito pouco. Aqui no direito empresarial, não. Os senhores entraram na faculdade entendendo basicamente o quê? que sócio seria empresário e que empresa é uma pessoa jurídica. E nem uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui? Tem a ver com o seguinte, tem de nós que já não ouviu situações do tipo, ah, fulaninho de tal quebrou que apatou, fulaninho de tal quebrou, faliu. Você que estuda direito até pergunta às vezes, mas já teve sentença? E o seu interlocutor às vezes vai te dizer o quê? Se teve sentença, eu não sei. Mas que ele faliu, ele faliu. Ele fechou as portas da loja dele, lá nunca mais voltou. E esse entendimento, numa roda de amigos, ok. Na sua prova de concurso, na sua atuação profissional, você está errado. Sabe por quê? Para a gente poder falar de falência, é preciso que a gente comprove, nos autos de uma mesma ação judicial, a ocorrência dos pressupostos da falência. O pressuposto material subjetivo, o pressuposto material objetivo, o pressuposto formal, cumulativamente, nos autos de uma mesma ação judicial. Pressuposto material subjetivo, pessoal. Subjetivo vem de sujeito que significa pessoa. E aí que a gente percebe o quê? O pressuposto material subjetivo é aquele cara contra quem você vai requerer uma falência. É aquele cara contra quem o juiz vai decretar uma falência. O nosso pressuposto material subjetivo, ele vai ser necessariamente o devedor enquadrado como empresário, que é o que nos mostra o artigo 1º da lei de falências. E aí vem umas perguntas importantes. Todo e qualquer empresário pode falir? E a resposta é não. Por quê? O artigo 1º, ele tem que ser interpretado com o artigo 2º, que vai te dar um rol de empresários que estão excluídos da falência, como as estatais, as seguradoras, as operadoras de plano de saúde e os bancos. E aí vem a segunda pergunta. Tirando os excluídos, somente o empresário pode falir? E a resposta é não. Por quê? A gente tem três situações de não empresários com possibilidade de falência declarada prevista na própria lei 11.101. A primeira delas é o artigo 81, que vai te mostrar o quê? O artigo 81. Que o sócio que tem responsabilidade ilimitada, ele vai ser declarado falindo junto da sociedade da qual ele é sócio. Se imaginar, por exemplo, uma sociedade em nome coletivo, em que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. Nessa linha, o que a lei está me mostrando aqui é o quê? É que se for declarada a falência da sociedade em nome coletivo, será declarada a falência também de quem? De todos os sócios, atuais ou anteriores, que tenham saído em até dois anos contados da decretação da falência. Quem saiu nesse prazo só escapa da decretação da falência se, no dia do decreto de quebra, todas as obrigações da sociedade anteriores à sua saída estiverem adimpridas. E atenção, hein? Atenção. O sócio não vai ser intimado para pagar a eventual diferença, porque a obrigação não é dele sócio, é da sociedade. É um mero constatar no juízo quando for declarar falência. Além disso, temos a possibilidade da falência do espólio. Até um ano da morte do devedor, se empresário individual for, é possível conseguir a falência do espólio. Reflexo disso, o inventário ficará suspenso durante todo o tempo em que o processo de falência tramitar. Para não fechar, a gente ainda tem o caso das concessionárias de serviço público, que podem falir, o artigo C-195 reconhece, inclusive dizendo que a falência das concessionárias implica a extinção do contrato de concessão. Portanto, pessoal, é no contexto desses dispositivos todos aqui que a gente vai perceber o quê? Porque quem é o pressuposto material subjetivo, vale dizer, contra quem será declarado uma falência, contra quem você pode pedir uma falência. Só que eu preciso também do pressuposto material objetivo. O que é o pressuposto material objetivo? Veja, o objeto vem de ato ou fato. Objetivo decorre de objeto e significa ato ou fato. Estou querendo com isso te dizer o quê? Estou querendo com isso lhe dizer que o pressuposto material objetivo são aqueles atos ou fatos que o empresário deve se abster ao máximo de praticá-los. Sob pena de, no dia que fizer um deles, ele chegar à condição de insolvente. Ele não está falindo ainda, ele está insolvente. Para a falência vai faltar um sopro e um empurrão. Estou falando aqui de quê, pessoal? Estou falando aqui da insolvência jurídica empresarial, que é constatada toda vez que o empresário praticar ou o inciso 1, ou o inciso 2, ou ainda o inciso 3 do artigo 94 da Lei nº 11.101. Basta a prática de um desses atos para a gente ter o pressuposto material objetivo. Falta ainda, pessoal, o pressuposto formal. O que é o pressuposto formal? É o reconhecimento estatal, é a chancela estatal que, de fato, ouve o quê? O pressuposto material subjetivo vindo a praticar o pressuposto material objetivo. Ou seja, uma falência é um processo. Esse reconhecimento é dado mediante a sentença declaratória de falência.